Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios e Sesmac, ensino a toda prova. Eu acredito que o segredo do sucesso é a persistência, é disciplina, é dedicação, é foco. O Sesmac, ele está dentro daquilo que eu penso como uma instituição capaz de dar ao aluno aquilo que ele necessita para se desenvolver. Música Nós tivemos a notícia de que seriam ofertadas vagas de doutorado e que seria feito com essa universidade lá da PUC, que é muito conceituada, uma das universidades mais respeitadas no Brasil. E o Sesmac, ele conseguiu fazer essa parceria. Pós-graduação Sesmac, a qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Sem dúvida, ela fez o diferencial e está fazendo o diferencial na vida de todos aqueles que tiveram essa oportunidade. Pós-graduação Sesmac, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Visão empreendedor. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo. Em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br Olá, meus amigos. Estamos na Band, né, gente? Pois é, e eu quero agradecer muito a audiência que vocês têm nos dado agora com essa nova fase do bate-papo com o Geraldo Câmara na Band aberta 38.1 e também na NET 18.518. É um enorme prazer de receber hoje o meu amigo, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito. Rafael Brito, como vai você? Olá, Geraldo. Que prazer grande. Depois de tanto tempo, estar de volta aqui. Pois é, você ainda estava na outra emissora. Você vê que demorou, mas é sempre um prazer estar aqui, poder conversar com você e, às vezes, a gente não consegue encontrar um programa como o seu, onde a gente consegue avançar num assunto e realmente ir além de um briefing pra bater uma conversa. Mas sabe o que acontece, Rafael? É até bom quando, às vezes, demora um pouquinho mais, porque vem com notícias espetaculares. Muita coisa. Eu, propositadamente até, aguardei a famosa Missão China de Alagoas que você foi o chefe da delegação. Apesar do governador estar presente, mas o chefe da delegação foi você. Foi isso? É, o governador me nomeou antes da viagem, né, como o chefe da delegação. Isso é uma honra muito grande. Com certeza. Porque nosso Estado, valente, não vive e deveria fazendo missões internacionais como foi a Missão China. Com certeza. E hoje a gente tem um Estado extremamente organizado, estruturado, pronto para ser, digamos assim, vendido. Explorado. Exatamente. No bom sentido, hein? Explorado. Senão vão dizer que a gente quer entregar o Estado pra ser explorado. Não é isso, não. Mas foi muito bacana, como alagoano mesmo, tirando o chefe da delegação e momentaneamente o secretário do governo Renan Filho, mas como alagoano, ver aquilo tudo acontecendo, ver os eventos que a gente fez com tanta relevância, com tanta gente importante presente, passando manhãs e tardes com a gente, conhecendo Alagoas, conhecendo os nossos diferenciais competitivos, nossos incentivos fiscais, nossos projetos, fazendo matchmaking com os secretários. Isso foi muito bacana. E pra tu ter ideia, Geraldo, as perguntas eram assim, tipo, Alagoas fica em que parte da Amazônia? Ah, meu Deus. É, Alagoas... Ainda acontece isso. Claro. Mas é natural. É natural. É igual a gente chegar pra alguém assim e dizer, rapaz, vamos investir lá na Botsuana. É verdade. No Zimbábue. É verdade. E tem hora que você parar pra pensar no mapa, você diz, Ah, é na África, mas é onde? É, mas é onde? Não, mas não tenha dúvida. E olha que a gente tá falando de país. No caso de Alagoas, ainda é um estado. Exatamente. Então não é fácil realmente as pessoas conhecerem. Quando pensam em Brasil, os chineses, os americanos, os europeus, eles pensam evidentemente em São Paulo como negócio, Rio de Janeiro como passeio, e Brasília, que é o centro do poder do país. Não tenha dúvida. Na verdade, a missão China foi uma imersão. Não foi? Exatamente. A finalidade principal era uma imersão nas possibilidades que a China poderia proporcionar ao nosso país, ao nosso estado. Exatamente. A China é o maior investidor direto do Brasil. Exato. E o maior parceiro comercial do país também. Então, valia muito a pena a gente mostrar a nova realidade de Alagoas, digamos assim, aos investidores, aos empresários chineses, em dois grandes eventos. Esse foi o ponto alto. Por exemplo, o governador de São Paulo, o João Dória, está na China nesse momento. Acabou de chegar lá ontem e eu acompanhei pelas redes sociais e ele já está fazendo... Está com medo de Alagoas? Eu acho que pela agenda a nossa está melhor. Eu acho que a nossa está melhor. Então, assim, um dos diferenciais que a gente fez lá foi os eventos. Ninguém faz evento. A viagem é 37 horas e foi 37 horas para chegar e 36 para voltar para fazer reuniões pontuais. A reunião é importante, a gente fez também. Mas o grande ganho da nossa ida à China foi os dois grandes eventos, um em Pequim e um em Xangai. Muito bem. Que eventos foram esses? De que categoria? A gente chamou de Alagoas Business Summit. Ok. Alugou em Pequim um grande salão de hotel para 120 pessoas que estava completamente lotado. Essas pessoas chegaram lá às 9 da manhã, saíram às 14h30, ouviram o governo chinês falar de Alagoas. Depois ouviu as duas empresas chinesas, uma já instalada e a outra já incentivada e inaugura agora em dezembro falar de Alagoas e como foi a experiência delas com o Estado, a transparência. As duas empresas, por favor. Isso, a GSPAC e a ZTT. Muito bem. A GSPAC vem, inclusive, com o PurePAC por aí, não é isso? Vem com as novas embalagens. Exatamente. É uma expansão disso. Não, aí a GSPAC é uma nova indústria. É uma nova. Quem vai fazer a expansão é a ZTT. Ah, a ZTT. Não, não, tudo bem. A ZTT faz a expansão. Isso. Mas a outra é nova. É nova. E a gente estava concorrendo. Mas, na verdade, é o seguinte. A ZTT tem duas operações no Brasil. Ok. Um em Alagoas e outro no Maranhão. Muito bem. Em Alagoas, uma indústria de fibra ótica. No Maranhão, uma indústria de cabos de alumínio. Muito bem. Até porque o Maranhão é grande produtor de alumínio. Isso, exato, exato. E siderurgia de alumínio, digamos assim. E Alagoas, fibra ótica. E Alagoas, fibra ótica. Mas essa nova planta da ZTT era uma concorrência entre Alagoas e Maranhão. Muito bem. E qual é a possibilidade de se dizer data? Eles anunciaram já. Já anunciaram. A partir de dezembro começam o investimento. Muito bem. E no próximo ano a gente já inaugura. Vão ser instalados onde? Em Marachal de Odoro. Marachal de Odoro. Uma planta de 35 milhões de reais que vai gerar 200 empregos diretos. Aproveitando o polo cloroquímico? Exatamente. Como expansão do polo. Como expansão do polo. Então, dentro da estrutura, dentro da infraestrutura. E aí tu me pergunta, se Alagoas não fosse, essa expansão viria para cá? Pode ser. Pode ser. Mas seria difícil. Mas ainda... Porque o chinês, Geraldo, ele... Isso eu aprendi agora, tá? Eu não... Meu conhecimento de China era quase zero. Mas ele preza muito por isso aqui, ó. Ah, não tenho dúvida. O contato. O olho no olho. Perfeito. A conversa. Apesar do olho ser pequenininho. O olho ser pequenininho. Mas eles olham dentro mesmo. Não tenho dúvida. Assim, era muito importante que a gente fizesse esse gesto. Muito bom. O gesto que era importante. Porque os outros estados do Nordeste, todos já fizeram. Olha, eu queria, inclusive, sabe... Eu tenho horror quando as pessoas criticam antes. E começam a querer... Não. O que houve de crítica aqui? Por que que? Por que essa missão? Ficaram muito preocupados com o valor da diária. Peraí, ir para a China não é brincadeirinha, não. Não, não é. Aí botam uma diária... Até... Eu achei uma diarazinha. Já que você me deu essa oportunidade, eu queria avisar a sociedade alagoana que a diária do secretário de Estado do Estado de Alagoas é uma das cinco mais baixas do país. Deve ser. Mas é. É uma das cinco mais baixas de todo o país. É, pois é. Então, por exemplo, alguém que viaja muito como eu, que a pasta demanda viagem... Isso. Ou o secretário Jorge Santoro, por exemplo, que vai muito à Brasília. Ou o secretário de infraestrutura que vai muito à Brasília. Porque a gente está sempre fazendo uma ginástica muito grande para que a diária acabe dentro da nossa viagem. Mas a gente sabe disso. De uma certa forma, eu estou lá dentro do Tribunal de Contas e sei disso. A gente sabe como é que funciona. Sinceramente, na hora que falaram seis mil e tanto a diária... A diária não. A viagem. A viagem. A diária é 500 reais. A viagem. Não, não, Geraldo. Olha só. A nossa diária para a China é 540 reais. Reais. Seis mil foi o período inteiro na China. É isso que eu estou falando. A viagem. É isso, a viagem. É, não, claro. Porque a diária... É, não, eu sei. Se a diária fosse seis mil aí... Seria uma maravilha. Ia ter pessoas inventando viagem, né? Bom, mas na verdade é o seguinte, qual é a continuidade desse assunto agora? O que é que vai acontecer? Vocês foram para lá, vocês fizeram os eventos, vocês conseguiram que as duas grandes empresas se manifestassem. Agora, e outras? E outras? Deixa eu te mostrar aqui o... Acho que a TV pega aqui a tela do celular. Não, acho que não. É, João? A TV pega a tela do celular aqui, não? Eu vou mostrar aqui, Geraldo. Lá na China não tem o WhatsApp. Certo. Lá eles têm o WhatsApp deles. Ok. Que chama WeChat. Ok. Então eu vou te mostrar como está a minha tela do WeChat aqui, ó. Alagoas em uma empresa. Projeto Paragás em Alagoas. Esse aqui é outro chinês. Outra pessoa. Aqui, ó. O Mr. Raymond, que é uma indústria de malte. Aqui, ó. Me fez um... A de malte interessa muito. Malte. Muito, mas muito. Mas você vê como o chinês está... Progredindo, né? O Nordeste tem nove indústrias cervejeiras. E todas essas indústrias do Nordeste compram malte do sul do país. Então a gente está aqui, ó. Está aqui a mensagem, ó. Estruturando. Essas foram as respostas, ó. Todas as perguntas que ele fez ao governo do estado de Alagoas. Então, assim, se não tivesse ido... Foi criado um potencial. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora a gente pode afirmar que está jogando o jogo. Está participando. Muito bem. Antes a gente não estava participando. Ou seja, a agenda futura, ela está estabelecida. Acabou. Você tem como, hoje, manter contatos, oferecer coisas e receber propostas? Sem dúvida, Geraldo. E essa missão, ela foi estruturada por ser a primeira, uma grande missão. Com certeza. Com a agenda do governador, vários secretários. Mais viagens de pessoas do governo na China vai ter que acontecer agora de quatro em quatro meses. Com certeza. Seis em seis meses. Também não precisa ser doze. Aí já é diferente. Exato. Não é a missão. Não é verdade? É verdade. Você, por exemplo, você ficou tão... Você é o secretário de desenvolvimento econômico. Agora eu quero ir um pouquinho mais. Mas você também é o secretário de turismo. Do turismo. Vocês tocaram no assunto que turismo... Vocês mostraram para os chineses que delícia seria aproveitar as praias de Alagoas? Me conta. Tem um detalhe do chinês que eu também não conhecia. Chinês não gosta de sol. Não gosta de sol. A mulher chinesa tem na sua característica padrão de beleza a tom de pele mais placa. É verdade. Isso é verdade. E você vê as mulheres chinesas... É que o nosso é o contrário. É verdade. A gente quando quer ficar bonito vai para a praia pegar um bronze. Exatamente. As nossas mulheres, a gente mesmo. Então o nosso padrão de beleza é o contrário. É verdade. E você vê andando na China as mulheres de sombria para não levar sol no rosto. Então assim, não é fácil vender nesse contexto as nossas belezas naturais. Com certeza. Para você ter ideia, os chineses, 60 mil chineses viajam ao país no ano, mais ou menos, ao Brasil. 41 mil vão a trabalho para São Paulo e Brasília. Lógico. 3 ou 4 ou 5 mil vão para o Rio de Janeiro, porque o Rio é o Rio de Janeiro. Perfeito. E o resto dessa diferença vão todos para fora de Iguaçu conhecer as cataratas de Iguaçu. Muito bem. Então é um outro contexto. Ou seja, o nosso produto não é bem para o mercado deles. Não, mas para turismo, se você me permitir, a gente tem um grande anúncio. A gente visitou um grupo de investimento chinês chamado Grupo Fosun, F-O-S-U-N, que é dono de 300 marcas no mundo. Uma das marcas dele é a maior operadora de turismo da Europa, que chama Thomas Cook. Ah, Thomas Cook, sem dúvida. Exatamente. É inglesa, mas hoje, na verdade, é só a sede na Inglaterra. Ela é chinesa. E o presidente do grupo Fosun já pediu ao governador Renan Filho que agende um encontro com o presidente da Thomas Cook, para que a gente possa aproximar a lagoa da Thomas Cook. Aí sim, a gente consegue... Isso é uma grande jogada. Pois é, crescer no turismo europeu, mas através da missão China. Não, e a verdade é a seguinte, na Europa, hoje, você sabe disso, a gente cansa de ver isso, o europeu quer vir para cá, ele gosta daqui. O alemão é louco por isso aqui, por exemplo. Então, é preciso realmente incentivar. Eu acho, sabe, Geraldo, que a perspectiva com a... Quando a ENA assumiu o aeroporto, agora em janeiro ou fevereiro do próximo ano, ela é muito boa e eu não tenho dúvida que a gente vai estar ligado à Europa e conseguindo trazer voos diretos, inclusive. Sim. Aí, continuando aqui com... Olha o reloginho do tempo. É, o reloginho do tempo, que é da rave, que é da rave. Me diga uma coisa, satisfação do governador? Eu acho que ele voltou satisfeito, né? O governador, ele tem a maneira dele de liderar, mas a gente que trabalha com ele já há algum tempo, eu acredito que a missão tinha pontos a melhorar, não tenho dúvida, mas que o objetivo geral foi, sem dúvida, atendido, porque, como você bem falou, a gente abriu um leque de oportunidades na China gigante, imenso, e o que a gente tem que fazer agora é dar continuidade. É, esse aqui tem sido o grande problema, não de Alagoas, tem sido o grande problema, às vezes até do brasileiro, de um modo geral. Dá um chute enorme nas coisas, vai à frente, consegue criar um potencial, e a partir daí sossega, acha que pronto, olha, a vitória foi feita, conseguimos isso. E agora? Não, agora me parece que você entra numa fase nova de planejamento. Isso, eu acho que agora a gente... De desdobramento. Desdobramentos daquela missão. Com certeza. Fazendo outras reuniões, hoje mesmo eu agendei para agora, oito horas da noite, um call com a China, que aí são sete da manhã de lá. Exatamente. Então aí a gente faz o sacrifício aqui, eles fazem de lá, com umas dessas empresas que eu mostrei no chat. Então assim, tentando ao máximo fazer as reuniões e os momentos aqui. Então o inglês vai bem, obrigado. Tá indo, dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar. Porque só pode... Ou será que você vai... Não, é inglês. Não vai não? Não vai desenrolar? Não, não, é inglês mesmo. Inclusive a gente teve uma tradutora espetacular durante a viagem, a Irene. E a Irene, pra você ter ideia, ela é evidentemente chinesa. Sim. Mas tem uma empresa de exportar peças de moto para o Brasil e Portugal. Olha que beleza. Então ela é fluente em português. Então ela foi uma tradutora espetacular durante a viagem. Você, quer dizer, aproveita pra trabalhar como tradutora também. O povo chinês tem uma... Eu também não conhecia, né? E agora eu tô... Você sabe que um dos nossos convidados aqui hoje vai ser o Emanuel Costa da Lei Seca. Claro. Tem Lei Seca na China? Eu acho que não, mas o chinês eu acho que nem precisa da Lei Seca. Não precisa não. Ali é regra, ele já respeita a regra do começo ao fim. Ponto a ponto. É verdade. Aliás, isso é uma característica muito interessante do povo oriental, né? Você vê o japonês, por exemplo, o japonês ele é perfeito. Disciplina. Disciplina. É isso aí. Nas leis eles são perfeitos, né? Isso é muito bonito. Sem dúvida. Muito bonito. Bom, então eu quero rememorar só a questão de quando chegaremos com a expansão da... A GS PAC inaugura em dezembro desse ano a primeira etapa. A primeira etapa. E a ZTT... Não, a primeira etapa fabricando o... A caixa de leite ou suco longa vida. Muito bem. Antigamente a gente chamava de Pure PAC, eu acho que ainda é o nome. É, é que é a Tetra PAC. A Tetra PAC é uma fabricante, né? Mas o produto é Pure PAC. É, ele chama embalagem de conteúdo estéreo. Perfeito, perfeito. Traduzindo é mais ou menos isso. E com produção para exportar para o Brasil todo? A Américas. Para as Américas. Américas. A indústria de Alagoas vai atender toda a América Latina. Muito bom. E a outra... E a ZTT? E a ZTT? A ZTT Américas hoje é a segunda maior fabricante de fibra ótica da América Latina. Que beleza. A ZTT... Marachal Deodoro. Muito bom. Então, essa outra parte que vai produzir componentes de cabo, conectores e outras coisas, também é para vender para toda a América Latina. Bom, isso quer dizer que você considera que a missão China, a Lagoas, foi realmente um sucesso? Eu sou também um exigente. Eu vou dar uma nota 9,5 para não dizer 10. É bom. Porque senão fica igual ao desfile de escola de samba. Só sai 10 e 9,9. Não, e é bom que a gente fique com esse meio ponto, esse meio ponto para a gente cobrar. É, a gente tem sempre que melhorar, sem dúvida, tem alguns aspectos a melhorar, mas essa foi a primeira e eu espero que tenha as próximas. Eu acho que, inclusive, os governadores do Nordeste, eu estou indo quarta-feira agora para uma reunião com todos os secretários de desenvolvimento econômico do Nordeste, em Recife, e os governadores do Nordeste estão agendando uma missão conjunta do Nordeste, do consórcio Nordeste, para a União Europeia e para a Rússia. Muito bom. Rafael Brito, eu espero que realmente a diferença entre o dia de hoje e a próxima não seja muito grande, não, viu? A distância precisa ser encurtada cada vez mais. Não que eu queira enfrentar. Considere que esse é o seu programa. Agora, na Band, agora com uma expansão geográfica bem maior, agora falando com mais alagoanos. Bacana, Geraldo. Eu que agradeço e boto culpa aí numa agenda maluca que foi esses últimos tempos. Não, não tem culpa. Mas a minha satisfação de estar aqui, ela é sempre muito grande, é sempre um prazer muito grande poder conversar aqui com você. Obrigado, Rafael. Você sabe que a Recife é verdadeira. Eu quero lembrar a vocês, meus telespectadores, que vão continuar aí, que nós vamos ter duas entrevistas importantíssimas. Uma com a Jôceara Correia, que é presidente do Conselho Federal de Administração em Alagoas. E a outra com o meu querido Emanuel Costa, que é o homem da lei seca. Lembrando a vocês, ah, eu quero mandar um beijo muito especial pra Valentina. Você não sabe quem é a Valentina. Também não podia. A Valentina tem uma semana. Uma semana de vida. Mas é a filha do nosso querido conselheiro substituto do tribunal, Alberto Pires, meu amigo. Ele diz que eu sou o sogrão dele. E da Luciana, Alberto e Luciana, um beijo pra vocês e parabéns pela Valentina, que é espetacular. Sesmac, ensina toda a prova. Vem aí a partir do dia 15 com vestibulares. Mais uma vez, vestibulares do Sesmac com muita coisa boa, ok? Sebrae, já sabe, né? Sebrae, a escola de negócios do Sebrae. Tá botando pra quebrar. É pra pegar o empresário, meu caro secretário. Aquele que já subiu, não é só o meio, e colocá-lo com novas ideias pra cima pra crescer cada vez mais. E a bodega do sertão onde a gente tá, hein? Pronto, deu água na boca, não posso continuar só depois do intervalo. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se olha milhares de vozes para dizer Preciso Viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente, crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo. Na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lhe para crescer com ela. Visão Empreendedor. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo. Em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br Pois é, gente. Depois dessa brilhante conversa com o Rafael Brito, a gente volta ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara para conversar um assunto que eu acho sensacional. Sensacional mesmo. Vai acontecer aqui, nos dias 1 e 2 de setembro, se não me engano, ou 2 e 3, 2 e 3 de setembro, vai conhecer um workshop de gestão pública. Agora, esse workshop de gestão pública, ele é diferenciado já por quem realiza. Nós estamos falando do Conselho Federal de Administração, nós estamos falando de IGM, que é o Índice de Governança Municipal, que vai ser o assunto tratado no workshop, e por aí vai. Então, óbvio que a gente tinha que ter gente boa aqui para conversar sobre o assunto dos dois personagens. Jossiara Corrêa, que é a presidente do Conselho Federal de Administração em Alagoas, e o Fábio Mendes Macedo, que é conselheiro federal do Estado do Acre, mas é também o diretor da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal. Não é isso? Boa tarde, Geraldo. Tudo bem, Jossiara. Como vai? Que prazer enorme receber vocês. Eu que agradeço, nós agradecemos o Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional de Administração. Só ratificando, eu, Jossiara, estou na presidência do Conselho Regional de Administração. Sim, mas não é Conselho Federal de Administração, capítulo do Alagoas, não? Não. É regional mesmo. Nós temos o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, eles são 27. Muito bem, então o seu é o Conselho Regional de Administração do Estado de Alagoas. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Bom, de qualquer maneira tem por trás dos dois Conselhos competência e muita, isso é o que vale. Exatamente. E o nosso querido Fábio Mendes Macedo, ele é conselheiro federal pelo Estado do Acre. Isso, Geraldo, e a todos aqueles que nos escutam, uma boa tarde. Nós do Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional em parceria estaremos promovendo nos dias 2 e 3 esse workshop de gestão pública. Perfeito. Como muito bem citado por você, é uma ferramenta que o sistema CFA-CRA desenvolveu, ao qual mapeou os 5.570 municípios em três dimensões. Que não é brincadeira. Não é, não é fácil consolidarmos aí mais de 2 milhões e 400 mil informações. Bom, então para o nosso telespectador não pensar que vai ter que botar óculos, porque é em terceira dimensão, você explica por que em três dimensões. É, três dimensões porque a gente faz, nós conseguimos fazer uma análise das finanças do município, da gestão do município e do desempenho do município. Ou seja, como está sendo gerido as finanças do município. Qual a gestão que está sendo executada desses recursos públicos e efetivamente qual entrega que está chegando para a sociedade, o desempenho, o resultado. É um diagnóstico. O IGM é a ferramenta que proporciona o diagnóstico? Isso, é, Geraldo. O IGM foi desenvolvido pelo Conselho Federal em 2016. Ele é uma ferramenta que busca auxiliar os municípios na gestão. Muito bem. Ajuda os prefeitos e secretários na tomada de decisão. Para uma gestão mais assertiva, mais efetiva, com monitoramento dos resultados. Qual é o papel do administrador nesta ferramenta? Ele vai realizar o diagnóstico dos municípios e, a partir de então, traçar quais as melhorias a serem inseridas, a serem implementadas nos municípios para melhorar os indicadores. Muito bem. Como é que funciona a ferramenta? A ferramenta, ela vem composta das três dimensões, como havíamos falado. Ela tem 13 indicadores e 29 variáveis. Então, a gente permeia, por exemplo, pelo custo legislativo, quanto custa as câmaras municipais do nosso país. Muito bem. Você acha que elas sabem? Se elas não sabem, eu não sei. Nós sabemos. Muito bem. E o que traz de diferente dentro do IGM é que nós criamos uma meta a ser seguida. Geralmente, são adotados padrões internacionais que não retratam a realidade de municípios longínquos ou pobres que nós temos no Brasil. Mas me diga uma coisa, Fábio. Vocês se baseiam em quê para criar esses índices? Certo. Informações que vocês vão buscar, não sei de que maneira, ou com as informações que são dadas pelo município? As informações, elas são dados de bases secundárias oferecidos às plataformas do governo nacional. Então, a gente trabalha banco de dados do DataSuis, que vê a área da saúde. A gente observa o IDEB para a área da educação. A gente permeia o INPE, o IBGE, o Índice Fijan, a Secretaria do Tesouro Nacional. Receita Federal. Receita Federal. Então, são várias composições de informações. Portal de transparência também. Portal da transparência do Ministério Público Federal. Então, a gente consolidou todos os órgãos oficiais do país na coleta do banco de dados e a gente fecha as informações do IGM todo dia 31 de cada ano. Então, dia 31 de dezembro de 2018, nós fechamos a variação dos dados máximos dos últimos quatro anos. 5.500 municípios. 5.500 municípios. Aí, o Jocera, me diga uma coisa. Qual é a receptividade do gestor, do gestor municipal? Ele aceita bem a manipulação dos índices ou não? Como é que ele usa essa pegamento? Pois é, Geraldo. Os dados são dados muito assertivos, porque são informações oferecidas pelo próprio município aos órgãos federais. Então, essas informações não têm como serem alteradas pelo Conselho Federal. Então, os gestores, eles têm uma credibilidade muito grande no IGM, porque são dados oficiais fornecidos pelo próprio município aos órgãos. Ah, mas dá licença, eu tenho que abrir um parênteses. Os gestores têm uma grande confiança no IGM. E o IGM tem essa grande confiança nos gestores? Porque a minha pergunta é essa. Eu te falo, Geraldo, que nós estamos avançando muito. A exemplo, agora nós fizemos uma parceria com o Ministério da Economia. Tem uma plataforma chamada SICONVE, que realiza transferência de recursos aos municípios. Essa plataforma, ela passará a chamar-se Plataforma Mais Brasil. Dentro dessa Plataforma Mais Brasil, nós agora ganhamos um assento para discutir essa nova plataforma e uma das ferramentas que será utilizada, será os dados do IGM para analisar esses municípios, aquilo que efetivamente eles estão oferecendo à sociedade. Então, esses municípios passarão a ter recursos federais com mais rapidez ou com mais demora a partir do momento da confiabilidade da plataforma para com eles. Porque eles até demonstram qual é a verdadeira situação. Isso, a gente faz um mapa, um diagnóstico da situação de cada município brasileiro. O IGM ajuda na elaboração de projetos? Eu acredito que hoje nós temos um grande déficit brasileiro que é de planejamento. Geralmente, os prefeitos brasileiros, eles não planejam a gestão. Tanto é que eu faço uma grande discussão que nós não temos um plano de nação. O que queremos para daqui a 50 anos? Cada governo que entra, seja executivo estadual, municipal ou federal, entra com um plano de governo para os quatro anos, às vezes pega tudo aquilo que era bom e joga na lata do lixo porque eu disse que era do antigo governo e quem está pagando essa conta é a sociedade. Então, o IGM acaba trazendo um diagnóstico do que efetivamente são os dados reais daquele município. E daquilo que o município necessita. Do que o município necessita. Eu fui muito amigo de um ex-governador da Paraíba e também prefeito, Ronaldo Cunha-Lima. Ele dizia o seguinte, eu só vou à Brasília, ele é prefeito. Ele disse, eu só vou à Brasília com um projeto debaixo do braço. Não adianta você querer fazer uma boa gestão sem projeto. Uma outra possibilidade, Geraldo, é subsidiar a pesquisa no Estado. Então, pesquisadores também são públicos alvos que nós queremos atingir com o IGM. Além de toda a sociedade, porque os dados são abertos, toda a sociedade pode ter acesso, as prefeituras, os gestores, claro, e pesquisadores. Além da iniciativa privada. A iniciativa privada, ela pode verificar em qual município ela pode investir com as informações que são disponibilizadas na plataforma. Muito bem. A iniciativa privada não está acostumada a tomar esse tipo de resolução por si próprio. Mas com esses dados lá no mão, o prefeito pode ser muito mais ágil e ir atrás da iniciativa privada não pode? Esse exemplo que a Jossiara acabou de dar, salvo engano, foi o município de Maringá, em São Paulo. Ele está bem colocado entre o índice. E fizeram várias matérias chamando empresários, chamando pessoas pela qualidade de vida, qualidade habitacional, pelo desenvolvimento, pelos números que ele apresenta dentro do IGM para que venham fazer parte, se desloquem para o município dele. Então, é um chamado do próprio prefeito no uso da ferramenta para inserção. Jossiara Corrêa, me diga uma coisa. Onde é que você acha que está o calcanhar de Aquiles? Onde é que você, através dos dados do IGM, você descobre onde estão os grandes defeitos, os calcanhares de Aquiles dos municípios? Por favor. Nós temos alguns, né, Geraldo? O índice já consegue identificar para nós. Hoje nós temos alguns problemas em relação à não informação por parte do município. E com isso, eles acreditam talvez que não enviando a informação, não publicizando a informação, as pessoas não terão acesso. Mas isso vai diminuir a nota do município, vai diminuir o índice do município e talvez a credibilidade dele decresça. Então, talvez com a apresentação que nós faremos para esses prefeitos, para esses gestores, lá no dia 3, no auditório do TCE, os prefeitos vão começar a identificar que apresentando os resultados, mesmo que eles não sejam tão bons, seja melhor para elevar a nota dele e eles vão passar mais credibilidade para os investidores, para a sociedade. Então, hoje nós temos alguns calcanhazos de Aquiles. Acredito que na educação nós ainda temos, infelizmente, índices muito baixos. Saúde, uma das perspectivas analisadas. E esses números não são tão bons em todos os municípios. Claro que nós temos exemplos aqui no estado de Alagoas, municípios com números muito bons e já conversamos, já repassamos alguns, tantos para a AMA quanto para o TCE. Perfeito. Mas ainda tem outros que precisam ser melhorados. Muito bem. Até que ponto o avanço dessa ideia magnífica que é o IGM? Você disse que desde o final de 2016, não é isso? Até que ponto ela provoca capacitação, gestão pública mesmo? O primeiro ponto que evoluímos dentro do IGM para alcançar resultados como esse que o senhor menciona... O senhor, onde é que está o senhor? Está no seu, olha para a gente. Está lá, olha. No seu, Geraldo. Obrigado, obrigado, senhor. E aí, nós criamos uma clusterização, uma subdivisão de grupos para tratar os iguais com os iguais e os diferentes com os diferentes. Então, acabou aquela desculpa do prefeito dizer, ah, mas me comparar com São Paulo não é justo. Não, agora você passa a ser comparado com municípios iguais a você. Se você tem até 20 mil habitantes, um PIB interno. Então, isso já começa a gerar um diagnóstico para que ele melhore dentro da sua gestão. Uma outra coisa que nós criamos dentro dessa gestão foi metas a serem seguidas e alcançadas. Vamos supor que eu tenho aqui mil municípios iguais em todo o Brasil. Eu tirei uma faixa de 10% e esses 10% do pior melhor do grupo passa a ser referência para os 90%. Então, os 90% passam a ter um holofote, um horizonte de onde eles têm que perseguirem. Onde é que tem que melhorar na finança? Onde é que tem que melhorar na gestão? Onde é que tem que melhorar nas entregas para a sociedade? Então, isso acaba sendo um viés ali, uma bússola, um norte a ser seguido para que melhorem a gestão e façam efetivas entregas à sociedade. A minha pergunta, inclusive, ela se baseia num fato que, eu vou usar uma palavra que as pessoas às vezes se chocam, que é a ignorância. Mas não é a ignorância no sentido de ser burro, não. É a ignorância no sentido de ignorar. E quem ignora alguma coisa só pode ir para frente e se aprender. É onde entra a capacitação e qualificação das pessoas, não é isso? Exatamente, Geraldo. No dia 2 de setembro, que é no dia anterior ao evento, com as autoridades, com os gestores públicos, nós teremos uma capacitação para os administradores do Estado de Alagoas. Então, aqueles que tenham interesse em aprender mais sobre o índice de governança municipal, em levar esse aprendizado para os municípios alagoanos, eles precisarão passar por essa capacitação. Então, o Conselho de Administração de Alagoas proporcionará a esses administradores, que serão 50 profissionais, uma capacitação no dia 2. Olha, veja bem, eu queria que o meu público telespectador entendesse bem. O Conselho Regional, ele está se propondo a capacitar para este assunto 50 profissionais administradores, que poderão dar consultoria, por exemplo, aos municípios, é isso? Exatamente, então esses profissionais capacitados serão depois inseridos nos municípios e poderão ser disseminadores da ferramenta nos municípios, daí que formarão outros e outros, porque um vai capacitar mais 10 ou mais 20, então nós vamos multiplicar esse número. Agora, desculpe, só para terminar esse fio, esse viés aí, essa capacitação não tem nada a ver com o workshop, tem diretamente, mas não é no dia do workshop? Não, o workshop acontecerá em dois momentos, um dia para profissionais da administração e no outro dia para os gestores públicos, secretários, câmara de vereadores e por aí vai, não é isso? Exatamente. E o sistema CFA-CRA, ele está muito preocupado com essa alavancagem, esse desenvolvimento, essa importância de formação e diante disso nós lançamos a agenda da gestão municipal, criamos uma agenda que está disponível no nosso site, que ela ensina o passo a passo das regras e obrigações que todo prefeito municipal precisa seguir. Então, por exemplo, nós temos lá um calendário do dia 1º ao dia 31, os 12 meses do ano. Então, até o dia 7, o cara tem que entregar o quê? Tem que entregar a GFIP, CAGED, dados do Ministério do Desenvolvimento e assim por diante. Então, lá tem todo o passo a passo de gestão do prefeito. Hoje nós vemos muitos prefeitos saírem das prefeituras com os nomes sujos, tornando-se inelegíveis e, às vezes, por aquilo que você acabou de citar, pela ignorância, pelo tamanho desconhecimento da diferenciação existente. O que não quer dizer que não tenha outro tipo de ignorância também ou outro tipo de maracutaia, porque tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Então, eu preciso saber detectar isso ou é aquela tal história. Agora eu vou comparar com o meu próximo entrevistado, que é o coordenador da Lei Seca, Emmanuel Costa. E a gente conversava ainda há pouco, eu disse que existem dois tipos de penalidade através da lei. Uma é a pedagogia, quando ele faz palestras maravilhosas. E a outra é a paudagogia, quando ele, através da Lei Seca, mostra que o dinheiro, a prisão e tudo isso, são supamente importantes também para educar. Então, no caso dos maus gestores... O tribunal de contas está de olho. Exatamente. É o tribunal de contas mesmo. Não é verdade. E no resto, pedagogia. Tem que ser por aí. E nós falamos muito, Geraldo, que esse não conhecimento também é ocasionado por não ter administradores, gestores públicos com a formação específica nos lugares certos. Se você tiver, por exemplo, um secretário de administração do município formado em administração, ele tem conhecimento das ferramentas que podem auxiliá-lo numa melhor gestão. Eu quero até dar um exemplo daquilo que eu falei com o próprio tribunal de contas, que vocês sabem que eu pertenço a ele também. O presidente Otávio Lessa já cansou de oferecer aos municípios gratuitamente capacitações feitas no próprio município, lá, gratuitamente. E não tem um prefeito para dizer que quer. É impressionante isso, como é difícil se fazer gestão pública nesse país. Verdade. E aí quem está pagando a conta de tudo isso é a sociedade. É a sociedade. E nós, Geraldo, do sistema CFA-CRAs... É. Um pouquinho mais. Nós, do sistema CFA-CRAs, estamos de portas abertas com os profissionais da administração, nós do Conselho Federal, a Josiara com o Conselho Regional, inserirmos esses profissionais. Eu costumo dizer que quando a gente vai construir uma ponte, a gente não chama médico. É verdade. Quando a gente vai cirurgiar, não é um advogado. Mas acham que para a administração, para a gestão, é sempre qualquer um, com qualquer área de formação que vai trazer os resultados efetivos. É verdade. E aí a gente vem sofrendo por décadas e por séculos. A sociedade pagando uma conta que ela não aguenta mais. Mas é verdade. É hora de qualificar a gestão com profissionais da administração e é por isso que estamos aqui. Eu gosto muito de vocês dizerem isso. A tal história do cada macaco no seu galho. Porque existem também complementações. Quer dizer, o bom administrador é complementado por um bom advogado. É complementado por um bom economista. Por um bom contador. Um bom contador e por aí vai. Aí começa a existir o planejamento. E é dessa forma que nós trabalhamos, né? Conjuntamente com os demais profissionais. Porque um complementa o outro. É isso mesmo. Vamos repetir. O workshop... O workshop será no dia... Workshop de gestão pública. Que vai mostrar a ferramenta IGM, que é o índice de gestão municipal. Exatamente. Acontecerá nos dias 2 e 3 de setembro. Como é a inscrição? No dia 2 de setembro é aberto aos profissionais da administração do estado de Alagoas. Profissionais registrados no conselho de administração. Neste dia... Mas precisa fazer a inscrição. Nós vamos ter uma capacitação. E as inscrições vão ser disponibilizadas no site do conselho regional de administração. Portanto, profissionais, fiquem atentos nas redes sociais do conselho. Já estão abertas? E no site? Serão abertas segunda-feira. Na próxima segunda-feira. Então, daqui a dois dias. Eu aproveito o fim de semana. Aliás, nem dois dias. Daqui a um dia. Acabou o domingo. Na segunda-feira você vai lá e faz sua inscrição. Exatamente. E o segundo momento, que será o momento com os prefeitos, com os gestores públicos do nosso estado. Que é no dia 3. No dia 3 de setembro, no auditório do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, que é nosso parceiro na realização do evento, juntamente com a Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA. Então, são dois fortes parceiros, além da Federação das Indústrias e do SEBRAE. Jossiara, daqui para lá, conte com a gente. Muito obrigada, Geraldo. Que nos escuta, o nosso fraternal abraço do Conselho Federal de Administração e do Conselho Regional de Administração. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu quero, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nós vamos receber o nosso querido amigo Emanuel Costa, para falar, mas tem que pisar, tem que repisar, tem que falar em relação à lei seca, sim, e como não. Vamos lá. Lembrando que o SESMAC, educação, olha, a toda prova. E o SESMAC está vindo aí, agora, novamente, com mais vestibulares. A partir do dia 15, vestibulares do SESMAC. Gente, é muita oportunidade. SEBRAE. O SEBRAE que também, agora, está com a Escola de Negócios do SEBRAE. Escola de Negócios do SEBRAE é isso aí, é começar a fazer com que essas cabeças, elas cresçam cada vez mais. O empresário não pode ser mais aquele que diz, eu sei tudo. Não. Escola de Negócios do SEBRAE. Vai lá no site do SEBRAE e inscreva-se. Bodega do Sertão, quanta gente boa aqui. Não é não, menina? Oh, bote gente boa nisso aqui. E muita comida boa e muito prazer de estar aqui. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente. Crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a cruz vermelha. Cruz vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Visão Empreendedor. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios SEBRAE. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo. Em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios SEBRAE. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br Pois é, meus amigos. Depois de duas brilhantes entrevistas. Essa última com a Jossiara Correia e com o Fábio Mendes Macedo. A primeira entrevista que fizemos com o secretário Rafael Brito. E aí nós voltamos e insistimos e abrimos sempre os espaços. Para o nosso querido amigo Emanuel Costa. Que é o coordenador da Lei Seca. Que acontece aqui no estado de Alagoas. E sobretudo por uma razão muito grande. Além da coordenação da Lei Seca com o si só. Estar fazendo efeito. Estar diminuindo o número de mortes e por aí vai. Existe uma outra faceta da Lei Seca. Que são as palestras que o Emanuel promove por aí afora. Ele estava me dizendo que outro dia, em uma semana, sei lá. Ele teve que fazer 40 palestras. Porque está sendo requisitado demais para isso. Emanuel, como é que vai você? Que bom. Que bom recebê-lo de novo. Bater um papo comigo. Não, não. É bom. É explicar, né? É conversar. É atualizar as pessoas do que está acontecendo. Nós precisamos baixar conta do nosso trabalho. Sem dúvida. É um local perfeito para a gente conversar. Coisa boa. Então vamos em frente. Fala esse negócio das 40 palestras e por aí vai. E se bobear, você não faz outra coisa se dar uma palestra. O bacana é o seguinte. Qual foi a orientação na nova direção do Detran? E já vinha assim, né? Quando o doutor Antônio Carlos me ouveu. Agora o Androaldo. E o Androaldo, ele disse assim. Ele me chamou e disse. Tenente, vamos humanizar cada vez mais as ações da Operação Lei Seca. Então é o caminho que a gente gosta de fazer. Claro. Então aumentamos as ações de palestras, de educativas. E aumentamos também a fiscalização. Com certeza. Então o que é que nós buscamos? Humanizar. E que vocês entendam que pegar um veículo após o bebê é uma tragédia. Não se preocupe com a Lei Seca. Olhe para a sua família. Olhe para o seu filho que está do lado. Pense direitinho, porque é um problema, Geraldo, que vai seguir na vida dele por muito tempo. Porque se ele for flagrado na Operação Lei Seca e por acaso for ser preso, então ele vai responder em duas esferas, administrativamente no Detran e também na esfera criminal, no Poder Judiciário. Então ele vai carregar um bom tempo esse problema. Depois, no final, tendo que pagar horas trabalhadas com a equipe Lei Seca. Então é um convênio que o Detran tem com o Tribunal de Justiça, que quando o final, no acordo final lá no Judiciário, ele vai vir pagar horas trabalhadas com a equipe da Operação Lei Seca. Então é um grande problema que ele vai levar para a vida dele. Espera aí, essa agora é novidade. Essa é a novidade. Ele agora paga parte da pena, ele paga... A pena dele vai ser transformada... Prestando serviço na Lei Seca. Prestando serviço dentro da Operação Lei Seca. Dentro da Operação Lei Seca. Olha só. Ele vai carregar isso. Nós temos lá pessoas que chegam lá com 200 horas para cumprir com a gente, outros com 400, outros com 60, 70, depende da situação. Eu não sabia desse detalhe. É bacana. É um convênio que foi, inclusive, plantado lá atrás um pouco, na gestão do doutor Antônio Carlos de Gouveia, e dentro do segmento agora com o doutor Aldoado. O doutor Aldoado vem fazendo um trabalho fantástico na... Aliás, eu queria mandar um abraço para o Cacá, que me abandonou, né? O Cacá está fazendo... Me abandonou. Ele nunca mais me abandonou. Mas não tem nada, não. No Conselho Estadual de Segurança Pública. No fim da séria. Sempre brilhante, né? É. Então, qual é a grande proposta? Humanizar. Então, quando a gente vai fazer uma palestra, a nossa palestra é um pouquinho diferente, Geraldo, porque nós elevamos equipamento de teste de alcoolimia, nós levamos cerveja com álcool, sem álcool, enxergando o bocal. Como a gente fez aqui uma outra serviça? Sim, sem dúvida. E lá nós discutimos, brincando. É uma palestra descontraída e que você acaba se envolvendo a tal ponto que no final você dá alguns depoimentos, dizendo, poxa, eu tinha um pensamento, por exemplo, nós fizemos uma palestra lá em Delmiro de Gouveia para os motoristas daquele município. Certo. E lá na conversa, entre a conversa, quando ele tocou, ele perguntou para a gente se já estava valendo a mudança de 20 para 40 pontos. E eu disse que não, que ainda era um projeto leigo, ia passar, ia tramitar, enfim, ia ser aprovado ou não. E ele disse que 40 era pouco, tinha que ser 100 pontos, sei lá o quê. E aí eu fui conversando a ele que a grande questão aí não é a questão de pontuação, é a responsabilidade do condutor. Claro, lógico. O condutor, quando ele não trata o trânsito com seriedade, ele vai matar ou vai morrer. A questão da conscientização. Aí eu, depois, no final da palestra, quando ele assistiu a palestra completa, quando ele terminou a palestra, depois nós passamos vídeos divertidos e vídeos realmente para você refletir. São vídeos realmente pesados e às vezes eu quero tirar da palestra, mas eu noto que aquele vídeo era importante para você refletir. É o choque. É um choque. Então, no final, ele parou, pediu fala e disse, olha, quando eu entrei, são essas palavras usadas por ele. Ele disse, olha, quando eu entrei aqui, eu entrei com a venda nos olhos. Ele falou até uma palavra que eu achei forte demais. Ele disse, eu entrei aqui burro. Mas, né, ele falou assim, que entrou com uma venda nos olhos com relação à gravidade. E hoje, ele saiu totalmente capacitado e com a outra visão. Isso, para mim, pagou os 300 quilômetros no rodão. Com certeza. Para chegar. Então, ele disse, olha, agora eu não vejo mais isso como uma possibilidade boa para a gente. Eu vejo como uma possibilidade muito ruim. É, porque, é, exatamente. Muito ruim. Porque quando você diz assim, olha, Geraldo, você tem 20 pontos, cuidado, você pode ter esse direito de suspensos. Aí, você vai ter o cuidado, um freio maior. Quando você tem agora, você tem 40, você vai fazer o quê? Você vai errar mais. É. Agora, me conta uma coisa, Emanuel. Eu queria a tua opinião sobre isso. Há um, já há uma grande discussão aí, porque o presidente da República achou de mexer na lei, não sei se não mexeu ainda, se vai conseguir mexer ou não, é um projeto de lei, onde muda a pontuação para 40, muda a questão da cadeia. A cadeirinha, não usar mais a cadeirinha. Só falta dizer que não é para usar mais o cinto de segurança e por aí vai. O que é que você me diz disso? Com muita preocupação. Ainda bem que é um projeto de lei, possivelmente, algumas coisas serão modificadas e outras serão aprovadas. Mas eu espero que a cadeirinha, por exemplo, e essa questão da pontuação não seja aprovada. E digo por quê. Eu não consigo imaginar eu transportar a minha família, meu neto ou minha neta no veículo sem um dispositivo de retenção com a cadeirinha. Eu não consigo imaginar. Porque eu estou colocando... É um suicídio para a criança. É verdade. É colocar ela para... Porque já foi provado, tecnicamente, o que pode acontecer com a criança solta no banco de trás, pelo amor de Deus. Primeira colisão. Primeiro, se ele chegar num poste, por exemplo, num posto fixo, aí o impacto é maior, a primeira pessoa que vai ser lançada vai ser a criança lançada para o asfalto. Exatamente. Exatamente. Então, assim... Ou em cima do passageiro da frente. É, e machucar quem está dentro. Porque às vezes eu já tive relatos que um só, uma pessoa só, sem o cinto de segurança, ele acaba no capotamento, matando o restante dentro do veículo. Isso. Que estão com o cinto. Então, pessoal, tem que ter a consciência, colocar o cinto. Se estiver com um bebezinho, independente se alguém vai desfazer isso ou não, coloca, protege sua criancinha. Porque o veículo, quando você compra, Geraldo, geralmente é assim. Quem está nos assistindo vai saber disso. Quando um pai diz assim, filho, vou comprar um veículo, é a maior felicidade do mundo. O que é que se pensa? Não, eu vou para o... Vou para a praia, eu vou me divertir, meu pai vai passear com a gente. Ele não pensa que vai morrer. É claro. É. Então, o veículo não veio para matar. O veículo veio para dar mais felicidade. Com certeza. Com segurança. E quando você começa a afrouxar isso, é preocupante. A segurança tem que ser assim, um de tudo. E as leis têm que ser duras, mas ela tem que ser fechada de forma correta. A gente toca num ponto interessante isso, porque enquanto se aperta a lei seca, que é um fator de acidente, se afrouxa elementos de segurança palpáveis, é uma coisa que realmente nos deixa aqui abestalhados e preocupados. Olha, nós temos um índice, quando a coisa funciona duro e certo, nós temos, por exemplo, é o Estado de Alagoas com a segurança pública. Todos os números são favoráveis. Os homicídios vêm caindo. Isso graças a um trabalho sério. O secretário da segurança pública está de parabéns, como todos os nossos policiais, os nossos praças, aquele que está na rua realmente combatendo a criminalidade, que são nossos militares. Eles estão de parabéns, porque eles estão combatendo a polícia civil, está de parabéns. Todo mundo que cerca esse conjunto, que forma esse conjunto para dar segurança pública, os números são favoráveis. Estão aí mostrando para todo mundo ver. Isso, isso aí. Me diga uma coisa, o que você teria em termos de números, de estatística? Quando é que começou a Lei Seca? 2012. 2012. De 2012 para cá, qual é a estatística que você nos mostra? Só para ter uma ideia, 2012 começamos o ano com 168 ações e deixamos 8 mil pessoas. De lá para cá, a gente vem uma crescente. Fantástica, né? Subindo agora. Agora, eu fico até brincando, como é que nós vamos superar os nossos próprios números? É difícil. Porque chegamos em 2018, só tenho uma ideia, saímos de 168 ações para 540 ações. Que aí envolveu as ações educativas, as ações de fiscalização, interiorizamos, fomos para o interior do Estado. Agora mesmo, nós estamos tentando lançar um grande projeto que é, por exemplo, nós temos cidades distantes, como Delmiro e Gouveia, Arapiraca, Santana do Ipanema. A gente não consegue muitas das vezes ir ao local sempre, então nós estamos tentando fazer assim, olha, um convênio com a SMTT local. Ok. Eu te dou um atilômetro, eu te empresto um atilômetro. Perfeito. Uma coisa que você faz a lei seca na sua cidade com responsabilidade. E nós vamos fiscalizar. Muito bem. Muito bom, porque você começa a ter mais gente participando. Mais gente trabalhando nesse sentido. É, trabalhando nesse sentido. Aumentamos as ações, aumentamos os testes, o número de pessoas que caem na operação de seca vem caindo de forma muito importante, que tínhamos 11% em 2012, quando iniciamos, agora nós estamos com 3,9%. Então houve uma queda fantástica, por isso as mortes também na capital vêm caindo. Sem dúvida. Os números são favoráveis. Agora me digam uma coisa, como é que tem sido a reação? Eu tenho visto que você ultimamente tem feito muita, muita operação da lei seca no interior. É bacana. Tipo Delmiro Gouveia, Arapiraca e por aí vai. Eu vejo as divulgações que eu tenho o prazer de receber depois quando você me manda. Como é que tem sido a reação no interior? É de aplausos, porque a família, o pai e a mãe, principalmente o pai e a mãe, não quer perder seus filhos. Nós temos alguns municípios que, semanalmente, um jovem vai embora desse mundo porque cai da moto, se acidenta de forma negligente, eles brincam, eles fazem empinam a moto, eles bebem e conduzem ali naquela cidade que não tem fiscalização de trânsito. Então quando nós chegamos naquela cidade, é uma verdadeira festa. Mesmo tem pai e mãe que são autuados porque os veículos são o nome dele, mas pela irresponsabilidade dos filhos. E eles não ficam com raiva. Eles dizem, poxa, finalmente alguém chegou para manter a ordem na minha cidade. Isso é bom. Sem dúvida que é. Tem SMDT. E quando não tem SMDT, e SMDT que seja atuante. Nós temos boas SMDTs, além de Maceió. Nós temos Arapiraca, nós temos Delmiro de Gouveia, eu tenho uma cidade que eu digo que é bacana, iniciou certinho, que é São Sebastião. Iniciou sinalizando, iniciou com as suas educativas e agora está iniciando com a fiscalização. Então, entrou certinho. Eu acho que lá, logo, logo, o número de mortes vai cair para zero. Isso é importante. Nessa questão de interior, é um assunto até meio chatinho, mas existe. Ainda existem os famosos caciques, ainda existem as pessoas que têm, os fazendeiros, gente que tem postos. Vocês já enfrentaram com a Lei Seca o famoso, sabe com quem está falando? Já, mas lá no começo. Agora, graças a Deus, e também com a seriedade da Lei Seca, sabe o que não tem? É a famosa carteirada que se diz, já enfrentaram. Eu vou dizer, e aqui a sua audiência é grande, eu gosto de dar como exemplo em casa. Por exemplo, os meus filhos, eu aviso, olha, anda certinho. Se for beber, né, deixa o carro em casa. Ainda bem que ele dá em casa por causa que ninguém bebe. E, enfim, eu estendo para toda a família. Uma dessas ações agora, Geraldo, e quem está nos assistindo, um ex-cunhado, mas na verdade ele é cunhado o resto da vida, sempre, ele andava de bicicleta. E bebia muito, eu dizia, cuidado, estou no pé da bicicleta. Deram a ele uma cinquentinha e legalizaram ela, arrumaram, ficaram bonitinha. Deram a ele. Onde foi parar? Na operação da Lei Seca. Foi preso e eu dei logo a minha casa para a família, olha. Foi preso, vai ter problema com a, né, vai responder finalmente e tal. O próximo passo vai ser tomar, tirar dele esse veículo. Porque, infelizmente, ou ele vai parar mesmo com isso, ou vai ter que sair e tirar. Agora é um caso que você, lamentavelmente, você conhecia, mas isso seria o final das coisas. Mas, e outra coisa, a família aplaudiu. Claro. Por quê? Porque sabe que ele ia morrer ou matar alguém. Então é isso, é simples, pessoal. É fazer a coisa certa que não vai dar errado. Tivemos, se der tempo ainda, falar muito rápido, no encontro, nós tivemos aqui com os coordenadores da Operação Lei Seca do Brasil. Tivemos 16 estados aqui, 36 representantes de Lei Seca do Brasil aqui em nossa capital. Foi, exatamente. Foi bacana, foi muito legal. Isso. Que beleza. Eu não preciso nem dizer que cada vez que eu trago você aqui, a repercussão é muito boa e a gente, o pessoal adora ouvir sobre isso, para saber. A seriedade da Lei Seca, isso é muito importante. O trabalho que vocês desenvolvem. Leve lá para o Detrão o meu abraço do Adrual do Catão. O do Cacá eu mando sempre, até com um puxão de orelha, mas isso é outra história. Leve para o Adrual. Ah, sim. E obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos tentar trazer depois uma outra oportunidade aí para cá. Com certeza. O cara é inteligente, o cara está fazendo um bom trabalho. Com certeza. Obrigado por ter vindo, obrigado a vocês também que estiveram conosco neste sábado. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E eu sei que você estará conosco. E ele também mandou dizer que quer, ele que manda. O encontro está marcado. Até lá, gente. Obrigado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. E Sesmac, ensino a toda prova.